Olha aqui pessoal, hoje estou aqui com vocês para a gente poder estar fazendo o teste da lavagem da tinta fosca que eu fiz com vocês aqui. Lembra que eu fiz o escopo com vocês? Fiz essa garrafinha aqui, tá vendo? Fiz esse pequenininho aqui também para colocar a velhinha dentro, que eu dei a dica agora para o Natal, né? E vou estar fazendo outras dicas também com vocês para o Natal, gente. Vai ficar super top. O que nós vamos fazer aqui agora? Tem o lado grosso da esponja e tem o lado fino. Quando você for lavar, você vai usar o lado fininho, tá? Da esponja. Nunca o lado grosso. Isso é com qualquer, né? Porque eu estou fazendo com a tinta aqui não, gente. É com qualquer objeto que você tenha. Até essas panelas mesmo antiaderentes que você tem na sua casa, não pode estar lavando com esse lado aqui. Sempre com esse lado. aqui, ó. Aqui, ó. Olhando, ó. Vão estar passando a esponja do lado, ó. Ó. Vou estar lavando dentro. Por quê? Porque no Natal, depois que todo mundo usar, a gente vai ter que lavar, né? Por isso eu falo para vocês. A cola extra forte, gente. Eu estou usando a cola aqui, que é utilizada até em madeira. Entendeu? Uma cola extra forte. Olha. Tá vendo? Ó. Passando sabão. Deixa. Ó. Passando sabão aqui também. Ó. Vamos molhar. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. O vidro também, ó. Vamos molhar também, ó. Tô passando sabão. Tá vendo? Passando sabão em tudo. Agora nós vamos enxaguar. ó. Tá? Ela, ó. Qualquer um que você fizer, gente, requer um cuidado, ó. Olha aqui, ó. Cadê, ó? Não saiu. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Não saiu nada. Olha aqui também, ó. Olha o copinho, ó. Tá vendo? Não saiu. Depois que secava, voltar ao normal. Faltou, ó. Ó. Gente, olha o copinho. Hum. Não saiu, gente, ó. Mais um outro copo que eu fiz. Eu vou estar fazendo uns pratos também, gente. Vai ficar super top. Imagina você agora no Natal, aí, ó. Tá enfeitando a mesa de vocês aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Ó. Está tudo no lugar. Não saiu nada, gente. Olha aqui o outro, ó. Depois que secar, volta. Aí, ó. Ó. Aqui, ó. 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 Não sai nada. Tá vendo? Isso aqui é pra vocês verem, gente. É bom a gente estar fazendo isso. Fazer as coisas com transparência pra as pessoas verem que realmente funciona. Se você usar o material de qualidade, tá? Você vai ter um resultado assim, ó. Um resultado top. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça aí, ó. Deixar o joinha de vocês. Tá bom? E fique aí preparado que já vem uma dica, ó. Super top também, gente. Vocês vão gostar. Bem dizer nada. Agora, pra estar, assim, fazendo o Natal de vocês. Especial. Com bastante enfeite. Bastantes decorações. Tá bom? A gente vai poder estar passando pra vocês o melhor. Tá, gente? Fiquem com Deus. E até a próxima.